Bom dia, oitavo ano. Agora vamos estar fazendo a nossa correção, tá bom? Lá no livro, na página 63, abram por gentileza. Página 63, vou estar abrindo aqui na plataforma, né, caso tenha alguém que não esteja com o livro. Lembrando que tem atividade na plataforma, tá, para vocês responderem até domingo às 7 horas. Não precisa responder no domingo e nem no sábado, respondo mais breve e a gente coloca esse prazo, né, para ter um prazo maior para vocês estarem realizando a atividade, tá? Oi. Eu errei. Errou o quê? Na atividade. Ah, então tá bom, a gente corrige agora. Confundi. Então, eu já fiz a introdução, né, eu já fiz a leitura, né, da pergunta. Indo em relação, considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que, seria qual a alternativa, gente? A letra A, B, C, D ou E? B, C. Acharam que é C, acharam que é D? B. D de bola. Eu ia a B. Tá. A resposta correta é a C, tá bom? É, o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romance, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Por que que não pode ser a letra B? Vamos lá. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo, de modo autônomo e independente do tema da peça. Não, gente, ele tem que ser montado conforme o espetáculo, tá? Por exemplo, a Bela e a Fera. Eu não posso botar a Branca de Neve, o cenário da Branca de Neve. Tem que ser o cenário que persiste e que vai contar o quê? Toda aquela história, tá? Então, por esse motivo, é a letra C. A letra B não pode. Já na número 2, temos aí. O título de um texto constitui a chave para decodificação da mensagem. E sua interpretação deve ser integrada numa leitura global do texto. Então, ela está passando uma sinalização globalizada. Comente o título do texto a partir das informações apresentadas. Quem foi que fez? Pode falar, tá? Eu não estou vendo o chat. Ninguém? Era para responder? Eu achei que era para marcar. Não, é para responder. Comente o título do texto. Gente, vamos lá. Ele está informando uma trajetória, o quê, gente? Do tempo, né? Em relação à manhã, à tarde e à noite. Fiquem atentos com o que está sendo proposto, porque nós já vamos começar a fazer nossas avaliações. A primeira avaliação é o trabalho do vídeo, né? Vai ter o para finalizar, porque foi aquela nota horrorosa do outro bimestre. E vamos ter a prova. Então, se vocês acharem que é de marcar e acabar marcando na prova ou no trabalho, vai acabar tirando uma nota ruim, tá bom? Então, não vamos fazer isso, correr esse risco novamente, tá bom, gente? Então, na letra A, gente, ele informa a trajetória do tempo em relação à manhã, tarde e noite. Não é definida, né, pela trajetória em relação ao sol. Não é definida pela trajetória do sol. E sim... Desliga o microfone, por gentileza. Isso, a letra A? Sim. Desliga o microfone, por favor, quem está ligado, mas não está falando. Ok, desculpa. E sim, nada. E sim, pela relação do homem com o gado bovino. E sim, a relação do gado, do homem, desculpa, com o gado, tá? Provavelmente, vocês não consigam responder no livro, tá? Então, coloque no caderno com todo aquele capricho, tá? Direitinho no caderno de vocês. Já na letra B, está perguntando lá. Explique por qual processo de formação de palavras Drummond criou Boitempo. Então, a gente vai estar vendo, né, em relação ao conteúdo de processo de formação de palavras. Que foi um conteúdo que nós já vimos. Qual seria o processo de formação dessa palavra? Boitempo é uma questão de uma justaposição. Boitempo. Exatamente. As duas pessoas que falaram estão certíssimas, tá? É um processo de composição por justaposição, né? Que teve a junção ali do boi, mais o tempo. Parabéns, tá, gente? Quem fez, quem tentou fazer, parabéns. Agora vamos pular para a página 86. Página 86. Número 1. Leia o texto abaixo para responder as questões a seguir. A humanidade de São José. São José é o símbolo da humanidade. Ele sabia que não era o pai da criança e cuidava da virgem grávida, como se ele a tivesse germinado. São José é a bondade humana. É o autoapagamento no grande momento histórico. Ele é o que vela pela humanidade. É um texto, né? De Clarice Lispector. Analise as informações a seguir, conforme o novo acordo ortográfico. Em relação ao hífen, tá, gente? Que foi o que nós aprendemos. A, primeira, a palavra símbolo já não possui o acento agudo presente no texto. Dois, a expressão sai da, perdão, a expressão pai da criança atualmente deve ser gravada com hífen. Dois, o termo histórico manteve sua grafia anterior ao referido acordo. Quatro, a palavra autoapagamento já não possui o hífen presente no texto. Cinco, o vocábulo que do último enunciado atualmente recebe acento circunflexo. Então, ali, qual a alternativa está correta? Qual delas está correta? A. Letra C, letra A. Mas qual, gente? Só? Só duas pessoas fizeram atividade? Vamos lá para a resposta. A resposta certa é a letra E. Tá, gente? A letra A. A 70 que eu não ouvi de falar. Isso aí, parabéns. Tem que falar. Não pode ter medo. Todo mundo aqui é do oitavo anda. Todo mundo aqui aprendendo. Então, vamos lá explicar por que que não pode ser a letra A. Falar a letra A e falar uma outra letra. Qual foi a outra letra? Para eu explicar. Letra C. Tá, letra A e letra C. Então, vamos lá. A letra C estaria certa se fosse verdadeiro ou falso. Tá bom? Porque A4 está certinha. Só que além da 4, tem a 3 também que está certa. Tá? Então, só foi um erro mesmo de interpretação. Mas se fosse verdadeiro ou falso, teria acertado 50% da prova ou do teste. A letra A não pode. Por quê, gente? A 2. A expressão pai da criança atualmente deve ser gravada com hífen? Não. Ela não entra mais aquele hífenzinho ali ligando as palavras, tá? E A5, o vocábulo que, no último enunciado, atualmente recebe o acento circunflexo? Também não. O que, ele só recebe o acento circunflexo quando ele está junto com a preposição por, como ele se forma por quê, e estando no final de uma frase, tá? E ele sozinho ali no meio não teria necessidade, não é utilizado com o acento circunflexo, tá bom? Então, só nos resta mesmo a letra E. Então, na número 1 da página 86, resposta certa, letra E. Já na número 2, temos a imagem autoestrada. Na imagem acima, o cartunista brinca com a reforma ortográfica, com relação ao emprego do hífen, né? Que foi a matéria que nós aprendemos na semana passada. Todas as palavras estão de acordo com as novas regras, exceto, então, todas elas, com exceção de uma, está errada. Qual essa que está errada, gente? Eu quero marcar a letra errada. B. B. Oi? D. D. Tá. Letra A e letra D. Não, letra B e letra D. Então, vamos lá, gente. A letra B está certa, tá? Quando a palavra, o prefixo termina com A vogal. Não. S. Não. Eu acho que é D. Não, também. Eu vou falar as que estão erradas. Ah, tá. Vamos lá. Aqui está falando, ó. Estão de acordo com a regra. Então, está certinha. Menos uma, tá? Que está... Essa uma está errada. Então, vamos lá. A letra B está certa. Por quê? Quando o prefixo termina com o vogal e a segunda palavra começa com R ou com S, tem que dobrar o R ou S e juntar. Então, está certinha. Alto retrato, tá? A letra D. Microondas são duas vogais iguais. Quando tem duas vogais iguais, tem que estar separado mesmo. Então, está certinho. Letra C, ela está certa, tá? Quando tem duas vogais diferentes, elas se juntam. Justamente por isso que a única que está errada é a letra A. Porque são duas vogais diferentes e está escrito o quê? Separado. E era para estar escrito junto, tá? Então, a resposta que está aí errada é a letra A. Marquem um X na letra A, tá bom? Oi? Todo mundo? Sim. Já na página 87, temos lá uma questão do Enem. O presidente Lula assinou em 29 de setembro de 2008 o decreto sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. As novas regras afetam principalmente o uso dos acentos agudos e circunflexos do trema e do hífen. Hoje, longe de um consenso, muita polêmica tem se levantado em Macau e nos oito países de língua portuguesa. O que falam a língua portuguesa? Que além do Brasil temos a Angola, o Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Comparando as diferentes opiniões sobre a validade de se estabelecer o acordo para fingir unificar, tentar unir todos esses países que falam o mesmo idioma, O argumento que, em grande parte, foge a essa discussão, então no caso nela está bem distante, seria qual a alternativa, gente? Letra A? Letra C. T ou E? Eu botei letra C. Também coloquei letra C. Isso aí, a letra C, tá? Dentre todas as opções, a resposta oferecida, a única que não trata do acordo, né, ortográfico é a letra C. Então, aí, por eliminação, tá vendo que uma questão do Enem, ela base, essa questão, por exemplo, ela foi totalmente interpretativa. É aquela que você tá o quê? Foge, você tem que saber o significado da palavra foge, né, tá saindo do assunto, né, não tá querendo responder. Então, ali, a única alternativa é a letra C. Já lá na página 88, lá no finalzinho, né, que teve algumas pessoas que falaram que não conseguiu responder, mas tenho certeza que foi um pouquinho de falta de atenção. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui a tela. Por que que eu falo isso? Porque ali é basicamente pra você responder sobre a regra, tá bom? Então, vamos lá. No primeiro, gente, temos a, já preenchido, né, que são nomes próprios de lugares, que começam com adjetivos crã, grão e crã, ou verbo, né, e segundo, temos lá a exceção de sub-humano. Sub-humano, aí vocês vão tá preenchendo aí como prefixo, tá? Eu vou tá falando, porque a maioria falou que não conseguiu fazer. Vocês conseguem ver meu mouse? Não. Conseguem ver aqui, pintadinho, ver se vocês conseguem. Ah, meu Deus. Professor, não tá aparecendo só a tela do computador. Aqui, ó. Eu quero apresentar, professora. Tá apresentando a tela, não. Ah, meu Deus, ninguém falou nada. Eu tô aqui lendo, passando as páginas, olha. Deselegante. Ninguém me avisando nada. Não, não, não. Você nem falou nada? Conseguiram ver agora? Sim. Agora sim, senhora. Essa parte aqui, ó, que eu até pintei. O pincel, tá vendo? Aqui ao lado, ampliei a foto, meu Deus. Aqui, ó, vocês vão tá colocando prefixo. Escrevam aí, prefixo. Aí o sinal de mais. Calma aí. Prefixo. Sinal de mais. Ah. O segundo elemento. Elemento. Iniciado. Iniciado. Pouco. Pela. 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 Letra. Letra. H. H. Isso. Ao lado, aqui já nessa outra partezinha aqui. Não conseguimos ver meu mouse? Não. Não. Ah, então, peraí. Agora isso. Aqui. Eu pintei. E é. Agora dá pra ver onde é que era pintor. Ali vocês vão escrever. Palavras que diferenciam. Palavras que diferenciam. Perdão. Palavras que diferenciam. Espécies botânicas. Especies botânicas. Palavras. Não. E não. Não. Só o que. Que. Diferenciam. Diferenciam. Espécies. Espécies. Botânicas. Botânicas. E zoológicas. E zoológicas. E zoológicas. Está um zoológico. Oi. Tem uma notícia muito boa. Fala. Amanhã não tem aula. Cobar do meu cachorro. É verdade. É verdade. Amanhã é feriado. Meu Deus. Amanhã é feriado mesmo. Amanhã é feriado. Amanhã é feriado. Que é isso, bebê? Gente. Não vai estender. Vai estender a hora, hein? Desculpa. Perdoa para os meus amigos. Vamos ficar até meio dia cinquenta. Aqui agora, no último. Nesse aqui. Exceção. Estão conseguindo ver? Sim. Sim, sim. Nesse último aqui. Onde está escrito bem-vindo. Vocês vão colocar. Palavras compostas. Palavras compostas. Iniciadas. Foi? Pelos advérbios. Pelos advérbios. Bem. Ou mal. Esse mal com L, tá? E com. E com. E com. E com. O segundo elemento. O segundo elemento. Iniciado. Iniciado. Pela letra. Pela letra. H. H. Ou vogal. 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 Ou vogal, tá? Ok. Aí agora aqui ao lado. Nessa parte aqui. Hã. Hã. Vocês vão escrever. Palavras formadas. Palavras formadas. Por. 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 Calma. Palavras formadas. Por. Por. Sufixos. Sufixos. De origem. De origem. Tupi, Guarani. Tupi, Guarani. É ligado pelo hífen, tá? Tupi, hífen, Guarani. A tribo indígena. Isso aí. Ainda existe isso? Sim. Não, mano. Claro que existe. Sim. Agora aqui, ó, gente. Existe sim. Existe. Indígena. Aqui, ó. Nesse último. Nesse aqui. Que eu tô passando aqui. Tá rabiscado. Com os seguintes prefixos. Tá vendo? Sempre se deve utilizar o hífen. Então, vamos lá. Ex. Ex. Vírgula. Sem. 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 É. S-E-M. S-E-M. Ou M. Sem. M de Maria. Tá bom. Sem. Mais o quê? Vírgula. A. A quem. A normal. Que o é. Acento agudo no é M. A quem. Vírgula. Recém. Recém. Vírgula. Vírgula. Pós. 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 Com acento agudo. Tá no O. Vírgula. Pré. Pé. Pé. Pré. 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 Escolar. Pré. P-R-E. Acento agudo no É. Vírgula. E pró. P-R-O. Acento agudo no O. Agora aqui no meio, ó, gente Nessa partezinha aqui Prefixo terminado em vogal Mais o segundo elemento iniciado pela mesma vogal No caso, tá pedindo, a gente vai colocar os exemplos, tá bom? Micro-ondas, separado, tá? Micro-ífen-ondas Ponto e vírgula Com exceção De coordenação Calma aí, Danone Com exceção De coordenação, que é junto, tá? Coordenação já é junto, tá ok? Ok Agora aqui no último Deixa eu apagar aqui Nesse últimozinho aqui Vocês vão estar Ai meu Deus Ai meu Deus Não sei o que que eu fiz Aqui no último vocês vão estar colocando Prefixo terminado em consoante Prefixo terminado em consoante Aí vai colocar o sinal de mais O segundo elemento O segundo elemento Iniciado 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 Pela mesma consoante Pela mesma consoante Lembra do... Você pode não lembrar de tudo, tá? Mas vocês lembram daquele mapa mental que eu peguei pra vocês? Em relação ao hífen Em relação ao hífen Acho que lembro Do uso do hífen Tá? Então gente A nossa aula gravada Ela tá finalizando Eu vou tá fazendo a chamada Lembrando que tem atividade lá na plataforma Pra vocês estarem respondendo Tá? Até domingo Então aproveitem logo hoje Pra amanhã Já que é feriado Vocês não terem que fazer Nada Nada Apenas Descansar Ok? Vou fazer a chamada E vou estar no grupo Do WhatsApp Até meio de 50 Tá bom? Ok, presente Ok Vamos lá, gente Número 1 Ana Beatriz 2 Ana Clara 3 Ana Júlia Presente 4 André 5 Antônio 6 Presente Caio Presente 7 Camila Moreira 8 Camila Xavier 9 Camila 10 Caio 10 Perdão Cauã 11 Cauã Henrique 11 Cauã Henrique 12 Elisa 12 Elisa Eu vi Tá Elisa Agora 13 Gustavo Presente 14 João Levi 15 João Vitor Teixeira 16 João Vitor 16 João Vitor Firmino 17 17 Cauã Fernandes Cauã Fernandes 18 Lorena 19 Luana 20 Manuela 21 Maria Clara 22 21 Maria Clara Tá Não 22 Maria Eduarda 23 Mariana 24 Pedro 25 Ricardo 26 Juan Félix Presente 27 Sabrina Presente 28 Samuel 29 Tainá 30 Vinícius 30 Vinícius 31 Yasmin França 32 Yasmin Drummond 33 Zadok Prosentos 34 Lohane Gente Vou estar lá no grupo do WhatsApp Qualquer coisa Dúvida em relação A atividade da plataforma Pode falar Tá Fiquem com Deus Bom feriado amanhã Até semana que vem Tchau 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 Obrigado.